Música Superior Tribunal de Justiça mantém preso o ex-marido acusado pela morte de galerista norte-americano no Rio de Janeiro. O relator do recurso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela prisão preventiva do réu. No STJ, a defesa alegou a falta de fundamentos válidos e que a prisão se deu por repercussão midiática e comoção social. Daniel Sikman foi acusado de ser o mandante do assassinato do ex-marido, o galerista norte-americano Brent Sikman, morto em janeiro deste ano no Rio de Janeiro, após levar 18 facadas. Segundo as investigações, o réu teria prometido o pagamento de 200 mil dólares para um ex-funcionário do casal cometer o crime, além de fornecer auxílio financeiro, a chave da residência do ex-marido e informações sobre a rotina de Brent Sikman no Brasil. A motivação do crime começou com desavenças sobre a divisão patrimonial após o divórcio. Ao negar provimento ao recurso de habeas corpus, o relator explicou que a prisão preventiva mantida pelo TJRJ se justificou pela gravidade da conduta do acusado no crime. Reinaldo Soares da Fonseca ainda lembrou que o réu foi encontrado nos Estados Unidos, o que demonstra o objetivo de frustrar o direito do Estado de punir, justificando assim a prisão preventiva. Na decisão, o ministro também ponderou que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por exemplo, não impedem prisão cautelar quando requisitos legais para a decretação estiverem presentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho